Olá pessoal, tudo beleza? Estamos de volta com o quarto vídeo da série Efeito de Títulos e Textos Então vamos dar início Este efeito é exatamente, o primeiro texto é exatamente o vídeo 2 Então quem não assistiu, assista o vídeo 2 Vê se em branco, não vou fazer Olha, ele dá um flash e aí fica vermelho Perceberam o efeito? Então o título branco entra das laterais direita e esquerda Fechando no centro Na hora que eles se encontram, eu dou um clarão Volta vermelho do centro para fora Este é o efeito que eu vou mostrar para vocês O vídeo 1, eu vou inibir o timeline 3 e o timeline 2 Vocês vão perceber que este título é exatamente igual Que a gente já fez no vídeo 2 Então vamos trabalhar no 3 O que a gente fez? Eu vou inibir lá a figura Vou deixar em branco Eu vou deixar só para explicar algo para vocês Que o título em branco O primeiro vermelho, eu só fiz a metade dele do texto Se eu desinibir o terceiro, eu complemento, estão vendo? Então eu fiz um título com a metade do texto e a outra parte, outra metade Então uma metade esquerda e outra metade direita Que casa exatamente com o título em branco Para tomar esse cuidado Eu dupliquei o primeiro texto Gerei dois Com o mesmo formato, o mesmo tamanho de fonte Vamos desinibir Para isso eu preciso fazer duas máscaras Então eu posicionei aqui no texto 2 Vamos chamar esse aqui o primeiro texto Segundo e terceiro Texto 2 Vamos criar uma máscara para ele Vamos inibir o texto 3 Só para vocês perceberem como é feito isso Eu fiz a fonte vermelha O que eu mudei do branco Quando eu dupliquei A fonte está em vermelho Então vamos lá em opacidade Criar uma máscara Esse texto está do lado direito Texto do lado direito Nós vamos fazer sair A máscara vem da esquerda para a direita Um pouco aqui só para vocês terem noção Vamos até o final dele Como esse texto é o do lado esquerdo Nós vamos vir com a máscara da direita para a esquerda Então vamos fazer a próxima máscara Por enquanto está inibido Vamos fazer Vamos inibir esta agora Agora vamos inibir esta E vamos fazer a segunda Essa máscara aqui Vamos inibir também a branca Essa já é o lado esquerdo Nós vamos criar uma máscara Do lado esquerdo Opacidade Geramos uma máscara Vamos aumentar o quadro Só para fazer o tamanho exato E esta máscara Ela vai vir Como é a máscara do lado esquerdo Vai vir da direita para a esquerda Estamos quase pronto aí Vamos fechar novamente Vamos fazer Este vermelho aparecer Onde? Exatamente No início aqui Porque no início O branco vem O texto branco vem Vamos desinibir agora todos eles Só vamos deixar Desinibido aqui O texto branco fecha Eu dou um clarão Depois eu ponho um efeito aqui Para mostrar para vocês E aí começo a abrir O vermelho Vamos fazer primeiro Neste aqui Eu vou inibir novamente Este texto Para a gente não fazer confusão Vamos descer Clicar em máscara A máscara que a gente acabou de gerar Estamos falando do texto O texto do lado direito E a máscara vem Da esquerda para a direita Neste ponto Exatamente neste ponto Vamos começar a brincadeira aqui Então vamos acionar o relógio Da máscara Vamos contar aí 1, 2, 3, 4, 5 25 frames Clicar em máscara E fazer a máscara Aparecer O texto aparecer Está vendo? Então o texto apareceu Do centro para fora A mesma coisa Nós vamos fazer agora Na terceira Vamos inibir este aqui Deixar o branco inibido Vamos na segunda Vamos fazer a mesma coisa aqui Vamos aproveitar Fazer o seguinte Vamos posicionar no início Bom, aí a gente posiciona no início Vamos marcar O caminho Clicar em máscara novamente Contar 25 Exatamente o que a gente fez no outro 1, 2, 3, 4, 5 E vamos correr com essa máscara Para cá Turma, dá isso aí Está pronto Vamos só pôr o efeito Vamos só pôr o efeito agora Vamos pôr o efeito O efeito eu fiz o seguinte Nós vamos aqui em efeitos Vamos pôr o efeito Edição Edição Efeitos Transições de vídeo E pus esse aqui Está vendo? Raios de luz Para VR Esse dá um clarão E dá um efeito bacana Pronto Vamos ver Vamos assistir Está isso aí turma Vai entrar o branco Das laterais Dá um raio E volta vermelho É isso aí turma Muito obrigado Se gostaram Deixem um like Para a gente E façam inscrição No nosso canal Muito obrigado E até a próxima Tchau Tchau